Olá, estamos mais uma vez aqui nos estudos da RTV Filmes para apresentação do podcast de consumo com Doribucô. Hoje nós temos uma mesa cheia aqui, está aumentando cada vez mais, está ficando pequena essa mesa aí. E nós temos o grande prazer de apresentar uma pessoa também que eu estou conhecendo através do grupo Danaí, Karine e Daí, Danaí já vai falar sobre esse grupo, que é a senhora Patrícia Marques, que é proprietária do estúdio Patrícia Marques, que é da área de Pilates e Bem-Estar. E ela tem uma atividade aqui, que nós sabíamos, que é fisioterapia. Ela é graduada em fisioterapia. E chamou a atenção que ela também é graduada em Artes, que a Anaí não gosta, a Ida não gosta, a Karina não gosta. E pós-graduada em Ortopedia e Traumatologia. Já está há mais de 10 anos com toda essa área. Quanto você tem, menina? 33. Oi, tudo novinho, Dori. Tudo novinho. A outra 30. Nossa, oi, então. Olha. Nossa, oi, nós. Trouxe também seu esposo. Ela vai falar, Naí vai falar, ele vai falar, e eu só acho que vou sair e deixo para o pessoal fazer o programa, porque eu já estou nesse cantinho aqui. Gente, mas falando sério, Naí Kamiama, por favor, apresenta dentro do grupo a nossa querida Patrícia. Ai, Dori, obrigada novamente pela oportunidade que você está dando para o grupo Network Moji. Oficial. Oficial. É um grupo que já está há três anos, dentro dessa pandemia, que a gente até pensou que ia dar uma quebrada, ia acabar, mas, no fim, ficamos ali, todo mundo se mantendo, né? E hoje nós trouxemos, a gente está trazendo aí aos pouquinhos, né, Dori, as mulheres aí que fazem parte do grupo aí para falar do seu negócio. E aí hoje é a Patrícia. A Patrícia é uma que esteve presente na pandemia inteirinha. Ela é uma que ficou lá presente, dava exercício, ela dava alongamento. Olha, eu vou falar. Eu falava para a Patrícia. Não, online. No trabalho dela. No trabalho dela, online. Olha que não parou. Não parou, não parou. Ela ficou direta. Eu sou uma que eu fiquei. Eu falava para a Patrícia. Falei, Patrícia, manda mais alongamento. Aí ela mandava, dava assim, vários vídeos. Foi muito legal. Eu acho que você foi uma que fez realmente muita diferença nessa pandemia para o nosso grupo. Porque, olha, parabéns. A gente sabe que foi um momento muito difícil, né? Muito, assim, todo mundo com medo, com receio. E você ali, né? Do lado de lá, fazendo com que a gente estivesse ali com a mente boa, com a cabeça boa, com o corpo bom. E você fez muita diferença, olha, na vida de muita gente, viu? Então, é uma das primeiras, né? Que a gente está trazendo aí, justamente porque realmente fez a sua parte aí de, olha, de maestria. Olha, eu tenho muito que agradecer para você, porque você realmente fez a diferença na minha vida. Olha, que legal. Você fez as aulas dela? Fiz, eu tenho até hoje gravado. Está lá tudo gravado, está tudo salvo, porque ainda pega alguns vídeos ainda para estar ali fazendo. É muito boa ela, viu? Ótimo. Vamos escutar, então. Então, vamos lá. Vamos lá, por favor. Obrigada, Nair. Obrigada também pelo convite, né? De estar aqui, poder falar de algo que eu gosto muito, né? Aí trouxe o marido de Tiracola. Mas obrigada, foi isso mesmo, Nair. Na pandemia, eu acho que foi um dos anos que, até comento muito com o Ederson, né? Foi um dos anos que eu mais trabalhei, assim. Foi um... Teve uma demanda muito grande para os atendimentos, tanto presencial na parte da fisioterapia em si, e também uma demanda muito grande para as aulas de pilates, né? E principalmente online. Então, quando veio a pandemia, eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Nossa, eu primeiro que, como todo mundo, né? Eu falei, agora? O que eu vou fazer? Eu vou fechar, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, não tinha liberado ainda, né? Para nós fisioterapeutas atuarmos no atendimento de teletendimento, né? Tinha liberado para os médicos, mas não para fisioterapeutas. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu peraí, quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar. Eu não vou esperar ver o que vai acontecer. Eu vou pegar esses meus clientes, esses meus alunos que eu tenho aqui, e vamos todo mundo migrar para os atendimentos online, né? Então, quem quis vir comigo para o online, veio comigo aqueles que não quiseram, esperaram um momento para ver se conseguiria, né? Se a gente ia voltar, e todo mundo achava que ia voltar em 15 dias. E durou um ano, né? Mais, até está durando ainda. Vai para quase três anos. Então, ninguém esperava, né? Então, aí eu falei, puxa, vamos lá, né? Eu nunca tinha atuado com pilates online. Já tinha alguns projetos em mente para trabalhar com algo na parte de aulas online, mas não tinha ainda colocado nada, assim, não tinha já dado do papel, né? E aí, nossa, eu entrei em desespero, né? E aí foi. Aí deu tudo certo. Ficou bem dividido. Metade dos clientes, né? Dos pacientes, dos alunos, eles ficaram, migraram para os atendimentos online, e a outra metade, alguns esperaram para ver como iriam ser as próximas semanas, e alguns continuaram nos atendimentos presenciais, que nós, por ser clínica, né? Consultório, né? Nós poderíamos atuar na área da saúde, né? Poderíamos permanecer abertos. Então, a gente acabou atendendo esses de forma individualizada, ou no máximo, dois atendimentos, né? Por horário. E aí foi indo, né? E aí, eu falei assim, poxa, que mais eu posso fazer agora? Porque eu tinha a impressão que ainda era pouco. Falei, mas não é a mesma coisa de estar aqui dentro do atendimento, e estar trabalhando com aquelas pessoas. Não é a mesma coisa, você não está pondo a mão, você não está vendo ali, né? Diretamente, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, vou começar a gravar vídeos para o YouTube. E aí, comecei a gravar vídeos para o YouTube, eu mandava para os meus pacientes, meus clientes, mandava para vocês no grupo, e vocês no grupo também faziam os exercícios. Aí eu comecei a fazer uns atendimentos no Instagram, fazia lives toda semana, né? Ao vivo, para as pessoas conhecerem um pouco e praticarem, se movimentarem em casa, porque a proposta é essa, é estar sempre ativa e se movimentando, né? E aí eu falei, poxa, o que mais, né? E aí foi indo. E aí, durante a pandemia, eu lancei um grupo de desafio de 21 dias de alongamento, de forma online, que saiu do papel, né? E foi um sucesso muito grande, porque pandemia, todo mundo em casa, né? Sem ter o que fazer. E aí, Patrícia, que nem eu falei, eu gosto de fazer coisas diferentes. Ah, todo mundo faz igual. Não, eu não quero fazer igual, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu falei, bom, já fui a primeira a começar fazendo os atendimentos online, e depois fui a primeira a fazer atendimentos ao vivo no Instagram. Falei, agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu lancei os IFI de 21 dias, que foi a nível multinacional, então não ficou só aqui na nossa região, né? Foi, expandiu. E aí eu falei, bom, vou montar esse programa de exercícios, né? E vou vender ele na internet também, não só para os meus clientes, mas para quem também quiser, estiver dentro ou fora do país, né? E aí foi muito sucesso. E eu mandava lá no grupo, né? A Nair chegou, até comprou para me ajudar, né? E ela até comentou ainda há pouco que ainda faz os exercícios, ainda as aulas estão lá, né? Gostei do que ela falou. Você fez uma plataforma, como é que é isso? Eu fiz uma... O marido ajudou? Apesar de ele trabalhar na área, não, né? Mas assim... Mas não atrapalhou também. Não, não atrapalhou também. Tá bom. É que nessa época, a Patrícia não mencionou, mas nós chegamos a ter dois estúdios de Pilates. Dois estúdios? Que era o estúdio, e a nossa casa também, que era um estúdio de Pilates. Então, a gente tinha todo o aparato em casa para fazer as aulas online. Ah, legal. Não tinha luz, câmera, ação. Ele era o câmera. Tinha tudo. Você que era o diretor... É assim, eu ficava na parte de... Vamos fazer funcionar toda a parte de TI, né? A internet, o Wi-Fi... A internet está ok, iluminação. Iluminação, carregadores, extensão. Verdade. Deixava o ambiente pronto para que ela utilizasse. Então, você é o homem por trás das câmeras. Eu sou. A mulher na frente das câmeras. Exatamente. E aí, você fez com plataforma. Isso que me interessou. Como é que é o curso? Então, aí eu contatei uma empresa que fizeram a gravação dos vídeos, né? Eu montei um cronograma de aulas. Foram mais de... Foram mais de... Tinha, acho que mais de 120 exercícios no total, né? Cada aula era um exercício? É, cada aula era, não e são. Porque ainda está lá. É que ainda não lancei novamente, mas está para lançar. São 10 a 13 minutos por aula, né? De exercícios de alongamento. Então, voltado para pessoas que queriam se movimentar, né? E tinha algum tipo de dor, ou algum tipo de tensão muscular para mexer mesmo o corpo. Mas não era nada voltado, assim, para a pessoa fazer um exercício super pesado. Ou é muito... Para a pessoa que está muito evoluída. Não. Para pessoas iniciantes e aquelas que queriam se movimentar. Aí, contratei, então, a empresa. Fizemos a gravação de todos os exercícios. Você foi lá ou eles foram nas tuas? Não, eles foram até o meu estúdio de pilates. Gravaram lá. Gravaram lá no meu estúdio. Porque lá a gente tinha já um espaço grande, um espaço bom, né? E aí eles foram até o estúdio, gravamos todos os exercícios. Foram dois sinais de semana gravando os exercícios de pilates. Dia todo. É bem cansativo, mas bem prazeroso, né? E aí eu vendi esses cursos na plataforma de cursos, né? Não sei se eu posso falar, mas é na plataforma do Hotmart, né? Hotmart, aí ela falou disso, né? E você subiu todos os vídeos para a plataforma do Hotmart. Fiz uma página de vendas. Aí eu mesma montei a página de vendas. Que eu sou meio fuçada, sabe? Meio. Meio fuçada. Tritando. A gente vai aprendendo as coisas aqui, né, Dori? Aí montei toda a página de vendas. Ele me ajudou com a parte de e-mail marketing para ajudar na divulgação também, né? E, enfim, aí tivemos... Nossa, foram várias vendas, assim. Eu fiquei muito feliz porque eu falei Ai, meu Deus, que medo. E agora, se não der certo, né? Você não conseguiu vender nada. Mas deu muito certo. E na pandemia foi realmente, assim... As pessoas, elas aderiram muito ao online. Não tinha muita opção, né? Ou eu fazia em casa ou fazia, né? Porque tinha aqueles que não estavam... E como é que eles viram a Patrícia? O curso da Patrícia? Você colocou nos e-mails? Mark, mandava para o Brasil? Mandava, disparava. Aí mandava para os e-mails. E aí eu divulguei em tudo. Que você... O Instagram dela hipocava. Ela usava muito o Instagram. Suas redes sociais você postou. É, eu coloquei no YouTube. Divulguei no YouTube. Divulguei no Instagram, no Facebook. O Facebook também tinha uma página específica para isso. Para chamar, né? Enfim, tudo que você pode imaginar na parte de marketing. Eu já tinha feito um curso antes também para aprender a mexer e tudo. É bem cansativo. Não é fácil, né? Mas é prazeroso e vale a pena, né? Mas deu muito certo. Foi assim... Foi... Eu posso dizer assim que foi uma salvação. Porque a gente... Poxa, pandemia. Aí muitos clientes saindo. Mesmo aqueles que já estavam comigo há muitos anos, mais idosos. Não tinha como trabalhar muito com eles, assim. Eles não tinham muito acesso a essa parte de mídia, né? Então, pra eles ficarem ali olhando o celular era difícil. Mesmo... Tive... Ainda assim que alguns tentaram. E muitos ainda eu conseguia atender online. Mas muitos também não se adaptaram. Era mais dificultoso. Eles não tinham muita noção. Não tinham muito entendimento. Então, dificultou um pouco. Então, mesmo assim, é aquela coisa, né? Poxa, esses clientes mais velhos saindo, rescindindo contratos. Aí você fala, poxa, é aquele desespero, né? Então, foi uma salvação mesmo, né? De ter uma ideia de montar algo online. E pra ajudar na renda financeira, né? Pra ajudar na parte financeira. E você falou que valeu a pena. O que você investiu valeu a pena no retorno. Valeu. E o que eu investi, eu consegui pagar. O que eu tinha investido ainda sobrou um pouquinho. Mas falei pra ele assim, pra começar, tá bom, né? Tá bom, né? Ótimo, demais. E curiosidade. Se você tem todas essas atividades, quem que organizava esse negócio todo dia? Você deu uma aula, você recebe, faz a gravação. E aí, como é que você controla a venda, o marketing? Como é que você faz tudo isso? Dori, vamos falar assim que... Ah, uns 80% eu fiz sozinha. Não foi fácil. Ele viu como foi difícil. Isso porque eu tive madrugadas, assim, acordada, montando página, estudando, vendo vídeo. Ai, olha, faz assim, faz esse jeito. Mas também tem uma pessoa lá no estúdio, que é a Vanessa, que é a minha secretária, que ela me ajuda, nossa, demais. Ela até além da conta, né? E ela me ajudava muito com o pessoal que tava fazendo as compras, né? Então, ela que respondia, olha, tá tudo ok, já caiu o pagamento, tudo. A plataforma libera automático. Você compra, né? Então, aí a plataforma libera automaticamente. Então, a Vanessa ajudou bastante, mas a própria plataforma tem já esse... Faz esse meio campo, que já facilita bastante. Você gravou e mandou pra plataforma os vídeos? Isso, eu gravei. Aí, essa empresa de vídeos eles fizeram... É de Mojia, essa empresa? Não, eles não são. Eles são de São José. E você achou? Na internet também? Foi assim, na verdade, Dori. Essa empresa, que é a Imedia, né? Eles gravavam já vídeos pra o Q48. Acho que muitas pessoas que estavam assistindo devem conhecer. O Q48, o Q48, o queima 48 horas. Queima diária, né? E aí, eu vi... Eu vi em alguma postagem do Q48 uma moça que trabalhava com alguma coisa de Pilates Fitness. E aí, eu vi que eram eles que faziam a gravação dela, né? Agora, não me recordo muito bem quem era, mas eu vi que eram eles. Eu falei, poxa, que legal, né? Aí eu falei assim, ah, vou mandar mensagem e vou perguntar, né, como que é, tudo. Aí eu falei assim, ah, no mínimo deve ser caríssimo pra fazer, né, porque imagina, já estão fazendo vídeos de pessoas já conhecidas já na parte de internet, né. E aí eu entrei em contato com eles, nossa, eles foram super educados, foram meio atenciosos, tudo. E aí eles conseguiram abraçar a proposta que eu queria entregar, né. Então também não foi tão fácil também encontrar uma empresa que entendesse da proposta e abraçasse aquilo da forma como eles fizeram, sabe, então eles me ajudaram muito. A gravação foi maratona, né? Nossa, foi. Maratona, era um vídeo atrás do outro e papelzinho assim, com os exercícios que eu olhava, ah, já lembrei. E assim, até ele falou pra mim, ele falou, olha, foi bem legal, Patrícia, o Igor, né. Ele falava assim, porque você conseguiu gravar praticamente, assim, já de uma vez, você não ficou parando, então você conseguiu gravar os 10 minutos daquele exercício, você gravou sem pausa, praticamente não teve corte, e aí já ia pro próximo e gravava. E assim, dia todo, então, a voz já não aguentava mais, o corpo, né, tem tudo isso, é bem cansativo. Mas, nossa, foi incrível, assim, foi maravilhoso. E aí eles editaram todos os vídeos, fizeram toda a parte de... Parte final, né? Parte final, né, de escrita, parte estética do produto, né. E aí eles me entregaram, já pronto, eu subi pra plataforma do Hotmart. Só que você fala, você fala, ah, é simples, é só subir o vídeo pra lá, mas não é só subir o vídeo pra lá, você tem que editar o vídeo dentro da plataforma, escrever, tem as páginas certinhas pra você subir um por um. As organizações de... As organizações. As timeline, né? É. Ela começou com esse, vai seguindo até terminar o curso, né, então você tem que fazer o timeline, né. Então é uma sincronia das gravações que ela fez, as edições da empresa, mais a Patrícia colocar todos os vídeos. É um trabalho. É um trabalho. Em plena pandemia, você imagina com a cabeça... A Karina falava, né, a Karina deu pra lá pra você, Patrícia, nossa, ela falou, você tá de parabéns mesmo, porque não é fácil, você teve o tempo, e eu estive mesmo, o tempo todo muito presente, eu sempre fui muito presente nas redes sociais, né, mas na pandemia, nossa, eu dei o meu máximo e ele viu, porque eu cheguei no meu limite mesmo, eu fui até onde meu corpo conseguiu chegar e até onde a minha criatividade, porque assim, o que eu fiz? Falei, ah, é aula online, e agora? Aí eu dei aula com cabo de vassoura, com... Ele via, eu dei aula com pano de limpar o chão. Ela pegava a cadeira, teve vezes que ela pegou a cadeira, ela foi lá na cozinha, pegou a cadeira e colocou lá, eu olhei pra ela, Patrícia, mas o que você vai fazer com a cadeira? Eu vou dar aula. Aí eu... Eu lá no background, né? Ah, vamos ver. Não, aí ela usou a cadeira, tipo... Usamos muito a cadeira, nossa, muito. Usei até a escada, escadinha, escadinha. Escadinha abaixo. Escadinha, escadinha abaixo, alto. Falei, o que vocês tiverem de escada aí na casa, vocês pegam a escada. Fiz aula com escada, com o alvo de vassoura, com panos de passar no chão pra deslizar no azulejo pra gente conseguir fazer exercícios. Fiz com toalha, fiz com papel higiênico, gente. A toalha, a toalha. E aí, uma coisa muito engraçada, porque nas aulas de pilares, eu não atendia pessoas que só queriam exercitar o corpo e permanecer com o corpo ativo, mas eu atendia muitas pessoas que tinham dores, que precisavam do exercício físico pra conseguir manter ali a parte de manutenção da dor, né? E aí, eu falava assim, gente, eu só não ponho a mão porque não dá pra ir através da tela, porque a vontade era de pôr a mão, né? E aí, um dia, me lembro até hoje, teve uma paciente minha, ela falou assim, Patrícia, eu já tô com muita dor na coluna, muita dor no ciático, tá doendo demais. Aí, eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Fora os exercícios que a gente já tinha feito. Aí, eu falei pra ela assim, bom, tem uma bolinha na sua casa? Ela falou assim, não, não tenho uma bolinha. Eu falei assim, ai, meu Deus, e agora? Eu falei, nem uma bolinha, nada, 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 Patrícia. Eu falei, tá, tem uma concha? Ela, concha? Eu falei, tem uma concha de feijão? Ela, tenho. Eu falei, então, pega a concha de feijão. Aí, ela foi lá, pegou a concha de feijão. Eu falei, bom, a concha de feijão, ela é ovalada. Se eu quero fazer uma liberação daquela musculatura que tá tensa, eu usaria uma bolinha, já que não tem uma bolinha. Então, vamos usar a concha de feijão. É mais durinho, mas assim, vou falar uma coisa pra você. Perfeito igual. Que deu muito certo. Aí, já usei limão, já usei maçã, garrafa de água. A garrafa de água, nós usávamos como rolinho de liberação miofacial pra liberar a musculatura, a faça muscular, né? Então, assim, eu, vou ser bem sincera, não que seja algo privilegiado a mim, Patrícia, mas eu falei, meu Deus, nem eu sei mais da onde eu tô tirando criatividade e ideia pra fazer coisas, porque só faltava pendurar o povo no lustre. Foi muito bom e eu gostei muito. É algo assim que eu até comento com o Ederson, que eu gostei muito de dar online. Parece ser muito fácil, mas não é, porque você precisa ficar mais atento. E tinha também aqueles olhares de alguns clientes, poxa, mas online, ai, não é a mesma coisa, não tem como corrigir. Tem, tem como corrigir se você tiver uma imagem boa. Eu usava muito notebook, né, porque a tela é grande, então cabia todo mundo. E aí, eu dava zoom, eu sentava, eu olhava. Então, eu, na verdade, eu não ficava fazendo a aula. Eu mostrava algumas vezes, mas eu era mais verbal. E eu corrigia muito eles. Então, se a maioria eles não perceberam essa diferença de correção, de ajustes, o que eles sentiam falta de estar presente e usando alguns equipamentos que nós não tínhamos ali disponível, né? Mas a parte de correção, de estar ali no verbal, não mudou nada. E pra mim também foi algo bem desafiador. Eu falei, poxa, será que vai dar certo? E deu, muito certo. E eu gostei muito, e é óbvio, é mais prático de estar em casa, né? Mas é cansativo que você fala mais, você corrige mais, você fica mais atento. Você precisa pensar em formas diferentes de fazer a mesma coisa. Atendi até um cliente meu, o Cerce, ele vai assistir, ele vai lembrar. Ele tava travado. Ele travou, gente, né? Aquela tensão da pandemia. E aí, ele travou. Literalmente, sim, travou. Ele, Patrícia, tô travado. E agora? Eu não posso sair de casa? Eu não vou sair de jeito nenhum pra ir pro hospital? E agora o que eu vou fazer? Aí eu, ai, meu Deus, vamos lá, né? E ele, assim, sozinho, olhando sozinho. E eu falei, olha a responsabilidade. Porque dependendo do que eu fizer com ele, ele se machucar ou acontecer algo, ele tá sozinho. Eu não consigo fazer nada daqui de longe. Não conheço ninguém pra poder falar, olha lá que você tem que ir lá buscar ele. E eu falei assim, nossa, que responsabilidade, né? Mas ele saiu da crise que ele estava, de dor na coluna, travado, fazendo os atendimentos individuais, eu e ele, sozinho, no online. Então, assim, pra mim, também foi um desafio grande de falar, Patrícia, e agora, né? Você falar, agora você te vira com o que você tem. Porque fisioterapeuta já é meio acostumado com isso, né? Já desde... A gente chega a atender, às vezes, em lugares muito precários, população, muito humilde, tudo isso. Então, a gente acaba tendo que já usar a criatividade pra você poder atender essa população, né? Então, eu falei, agora é o momento de eu usar mais criatividade ainda, né? Isso é muito bom. Mas eu queria... Você falou uma coisa. Você gravou vídeos e, nesse caso desse menino, você estava dando orientação ao vivo pra ele também? Isso, porque pros meus clientes do estúdio, nós fazíamos aulas ao vivo, todos os dias. Então, clientes do estúdio, aulas ao vivo, o pessoal ali, você enxergando eles. Então, o mesmo grupinho, por exemplo, lá tem o Dori, a Nair e o Ederson fazem aulas de pilates às oito horas da manhã. Eu mantive os mesmos dias e horários que vocês faziam presencialmente, só que de forma online. Eles entravam no Zoom, Meet, alguma coisa? Isso, fazíamos pelo Zoom. Zoom, você ali, professora e orientação. Isso. E aí tem os cursos que você vendeu também. Exatamente, que aí eu fiz a parte. Legal. Fiz a parte. Fora cuidar, né? De casa, filho, marido. Isso aí que eu vou perguntar no intervalo, que agora nós vamos pra um rápido intervalo comercial e já voltamos, hein? Vamos lá, Léo? Pet Ofertas de Páscoa Polipet. Guapim natural de 12 quilos pra cães ou 7,5 quilos para gatos com 20 reais de desconto. Peça por WhatsApp 3904-5777. Proção Pet e Polipet. Você tá falando pra nós? Vamos lá. Não tem problema. Já? Já. Falei que era rápido. Além de, então, você dá aula online, você grava cursos e vende online pro Brasil inteiro. E a sua vida pessoal, você é só casada, tudo bem? Tem babá, tem empregado, tem... Tem babá, empregada... Tá tudo aí. É até bem peculiar, né? Porque o Ederson sempre falava assim, poxa, você tem que fazer as coisas que em casa também, né? Não dá só pra... Eu, Patrícia, sozinha, não dou conta, né? Ou a gente dá risada, mas a gente já quase saiu o cabo de vassoura na cabeça do outro, assim, né? Ele mesmo o cabo que você usou na aula, você já usou no Ederson. Quase, várias vezes. Exatamente, tanto é que depois ela não conseguiu usar mais porque já tava quebrada. E aí eu falava assim pro Ederson, poxa, você tem que ir, né? Agora você tá em casa, né? Não dá. É, eu tô falando assim, mas ele sabe que foi meio que a base de tiro, porrada e bomba, né? Tipo, Ederson, você faz o que você faz. Eu saí do... Porrada, tiro e bomba, é isso? Eu falo pra ele que é a base de porrada, a porrada, tiro e bomba. Mas olha, a evolução, eu cheguei num miojo e agora eu consigo fazer o almoço completo. A pandemia foi muito boa, no sentido. Porque eu falei assim, um dia eu cheguei em casa, né? Tarde já, cheguei em casa, assim, falei, ué... É... Cheirou comida. Nossa, cheirou de comida, né? Falei, será que vem minha mãe aqui, minha sogra, que vem aqui em casa, né? Aí eu olhei, assim, ele tinha feito... Tinha feito um arroz, feijão, fez uma carne, fez uma saladinha. Eu olhei assim, você tá bem? É você mesmo que tá aqui? Que bicho, valeu, né? Aí eu falei assim, olha... E não é que ele tem a mão boa pra cozinhar, né? E aí eu falo pra ele, assim, olha, você tava desperdiçando um dom que você não imaginava que você tinha. Porque ele tem um dom tão bom pra cozinhar, que, assim, nós estamos juntos há muitos anos, né? Mas, olha, eu nunca imaginei que meu marido cozinhasse tão bem quanto ele cozinha. E talvez ele nunca tivesse tido a oportunidade se não tivesse a pandemia. Porque eu ficava em casa, eu ficava fora de casa o dia inteiro. Era das 8 da manhã às 10 da noite, era o dia todo. Praticamente é ele que se virava sozinho com a casa, com a Yasmin, né? Com a nossa filha. E aí, não tinha outra opção pra ele. Ou ele fazia, ou ele fazia. Porque a gente tava na situação, não tinha como ficar chamando ninguém pra ficar indo em casa. Naquela época, até a faxineira tinha se ausentado, não tinha como ficar indo fazer serviços, né? Meu amor, agora é você e você, né? Então, ele me ajudou muito, assim, na pandemia. Ele foi um parceirão. Parabéns pra ele, porque ele é da área da TI. E aprendeu a cozinhar, graças a Deus. Cidadão é da área de TI, tecnologia informática. E olha, cuidou da casa, da filha, cozinhou, ajudou a filmar. Ele ficava, como ele diz, ele mesmo falava, ficava por trás das câmeras. Sempre background, né? Falando aí nos TIs da vida. Mas uma coisa interessante que aconteceu, hoje, ninguém usava nada online. E pra quem é de TI, essa realidade de online, pra gente, tem muitos anos que existe isso. Sempre foi assim, pra vocês sempre foi. E hoje teve, é assim, abriu, né? Pro mundo, né? Hoje você faz reuniões, hoje popularizou muito isso, né? Você fazia aí que nem os atendimentos que ela fazia. É verdade. Assim, ela também não imaginava nunca que ele faria um atendimento online. Que, né? Daria certo. É verdade. Você falou uma palavra... E ainda tem até hoje, ainda. Vira e mexe, aparece cliente que quer fazer atendimento online. Eu fiz várias consultas de atendimento fisioterapêutico online. A pessoa tá com dor, tá com isso, que eu conseguia fazer avaliação postural, avaliação dinâmica com paciente, de ir por teleconsulta. Fiz muito isso na pandemia. E onde a gente encontra você pra marcar? Eu estou, né, aqui em Mogi, no bairro Mogi Lar. Estou ali na Avenida José Benedito Braga, 373. Bem pertinho ali do Náutico, né? Indo pro Náutico, pegando a Dutra. Bem pertinho. Tá bem no centro da cidade. Rapidinho. É três minutinhos do pátio Mogi Lar, onde eu estava anteriormente, né? Então, ficou tudo muito pertinho. Nós migramos, né, agora recentemente do pátio Mogi Lar, que eu fiquei seis anos. Migramos pra um espaço maior, mais confortável, mais aconchegante. Ali na José Benedito Braga, 373. Isso. Então, lá é o início novo. Olha que legal. Mudamos, não tem nem um mês, tem duas semanas que mudamos pra lá. É bem recente. E o nome do estúdio é? É o estúdio Patrícia Marques, Pilates e Bem-Estar. Legal. Ultrapassando fronteiras, né? Eu já tenho dois compromissos. Tomar água de coco, né? E foi. E conhecer. E nessa história da pandemia, eu fiz até... Ele me ajudou muito. A gente entregou rosas no Dia das Mães. Nossa! No Dia da Mulher também a gente entregou, né? Fez entrega. Eu mandei entregar bolinhas de pilates, aquelas overballs, bolinhas de pilates com a minha logo, escrito juntos e unidos na quarentena. No estúdio Patrícia Marques. Entreguei na casa deles para eles terem mais um acessório para fazer em casa. Então, olha, o que eu pude fazer, eu fiz. E não foi pouco. Parabéns, Núria. Olha, eu falo que essas mulheres, Dori. Não são fáceis. Olha, não são qualquer uma não, Núria. E de arte, você ainda se preocupa? Faz? Tem tempo? Não. Nossa, Núria, eu queria ter mais tempo, viu? A arte, assim, é minha paixão. Eu sou apaixonada. Eu amo. Na parte artística, o que eu continuo fazendo ainda são aulas de dança. Eu amo dança, né? Faço aulas de dança do ventre há 12 anos. Então, na parte de arte, eu ainda permaneço com as aulas de dança. Mas manual, falando de pintar, de desenhar, que é algo que eu gosto muito, muito mesmo. Eu sou apaixonada. Já tem um bom tempinho que eu não consigo parar e falar assim, ah, hoje eu vou pintar um quadro. Hoje eu vou fazer um desenho em X. Hoje está mais difícil, né? Vamos falar assim, para conciliar os dias e os horários. Mas a minha primeira formação, né? Foi em artes. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por coisas manuais. E, na verdade, eu sempre quis fazer fisioterapia. Que, na época, era bem dificultoso para arcar com as despesas, né? Era muito caro. E a opção mais barata que eu tinha, que era uma segunda opção do que eu também gostava, era a artes, né? Então, migrei para a artes, me formei em arte, cheguei a lecionar em algumas escolas, tudo. Ah, que legal. E aí, quando veio a oportunidade de fazer a faculdade de fisioterapia, eu falei assim, bom, eu me formei em uma, num ano, no outro, já estava na faculdade de fisioterapia. E aí, eu falei assim, puxa, era exatamente o que eu queria. Porque eu amo, sou apaixonada. É assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas a arte está aqui dentro. Está presente. Uma hora, ela... Está aí. Mas é, a arte, eu acho que a arte, na verdade, ela está em tudo, né? Então, tudo que a gente faz envolve artes, né? Então, até algo que você vai fazer ali, um anúncio no Canvas, ali, uma propaganda, fazer um post, ali, você está usando uma arte. Falar, olha, que legal. O próprio vídeo que você grava, né? As cores, ela vê as cores. Ele brinca comigo. Não combina, não sei o que. Ele brinca, ele fala assim, se não der certo como fisioterapeuta, pode virar profissional maker. Pode que dá certo. Porque eu gosto muito de mexer. É que, assim, é tudo, são muitos detalhes, né? Chega a ser cansativo, você parar ali, porque você fala, é facinho, é só ir ali fazer uma artezinha. Não é. Porque, e eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, então, esse acho que é o ponto também, de ser muito perfeccionista, que você quer que saia tudo, assim, nos mínimos detalhes, né? E eu sou meio chata, eu fico, às vezes, um negocinho que talvez ele faria em 10 minutos, eu fico uma hora fazendo. Mas é gostoso. Mas você vê a preocupação dela, né? Ela teve toda essa preocupação na pandemia, com o bem-estar das pessoas, você vê, ela colocava vídeo lá, não cobrava nada, né? Então, ela fez, ela divulgou o trabalho dela, ela foi ali preocupada com o bem-estar de quem estava em casa, né? De quem estava ali parado, sem fazer nada, idosos, né? Eu vou falar pra você, eu já sou meia idosa, né? Então, eu ficava com o meu corpo, você parou, nós paramos, né? Completamente, nós paramos de viver ali. E ali, vendo os vídeos dela, eu falava, ai, adorava, ai, Patrícia, adorando ver seus vídeos, adorando. E eu ficava, acordava de manhã, fazia os exercícios, eu falava, vai lá, de manhã, logo de manhã, a primeira coisa que fazia. Você tem no celular, notebook? Eu tenho tudo, tem até no meu celular, até hoje, tem lá, baixei. Você quer assistir, pega lá, você entra no Instagram dela. Acordava de manhã, eu já fazia, eu falava que eu acordava com ela, eu até brincava. Eu leio. Eu falava, eu acordei com você, Patrícia, acordava com ela, porque realmente, você via que a preocupação dela, né? Era o bem-estar mesmo. É que eu penso assim, tirando a parte profissional, algo mais pessoal, eu acho que, tudo que você dá, você recebe em dobro, né? tirando as questões profissionais, que óbvio, eu falo, eu faço por amor, mas eu não vivo, não pago as minhas contas por amor. Sim. Mas tudo aquilo que eu faço, vem, vem do que eu faço por amor, né? Então, e ele sabe muito disso, que muita coisa eu poderia cobrar, eu poderia não fazer, poderia ficar na minha, na quietinha. Mas eu falo assim, poxa, se eu tenho conhecimento, se eu posso ajudar, por que não então fazer, né? Sim. Então, eu fiz, mas eu acho que, inclusive, eu conquistei muitas pessoas que vieram depois, que vieram a ser minhas clientes depois, ou meus clientes, através disso, de olhar, olha, eu gostei dessas explicações, acho que da forma que você explica é legal, olha, nossa, eu não imaginava que era assim, olha, então, veio muito cliente também através disso, né? Então, acho que tudo que você faz com amor, e faz para ajudar, você vai receber. É uma coisa que eu tenho isso comigo desde muito pequena, né? Você fazendo, você recebe. Com certeza. Certeza. Com certeza. Bacana, né? É, você vê, um bom lugar que você ir lá também conhecer. A dona Ieda já está lá, hein? É, ela sempre fala, você precisa ir no estúdio piláticos, aparelho com orientação de profissional, porque em casa tem academia, então, a gente tem todos os aparelhos, e a Ieda não faz lá em casa, ela prefere ir em uma academia para ser orientada para fazer. Mas é que é muito diferente, assim, não tem, é diferente de você estar em casa, praticando os exercícios sozinha, e ter algum profissional ali te orientando a fazer de forma correta, para você não se machucar, e é diferente, né? A gente nunca consegue sozinho chegar ali, às vezes, num limite que, distrai, tem várias coisas. É o cachorro que entra no meio da, você está fazendo, o cachorro põe a cara lá. É, tem isso mesmo, cachorro, gato, tudo, e a Patrícia Nassau é rígida. É rígida? Opa, vamos, vamos, foca, foca. E quantos tem dentro do estúdio dela? São duas pessoas que ficam lá, hoje também, para fazer junto, no mesmo dia, no mesmo horário, como é que é? É um grupo de até três pessoas, no clínico, né? E agora, a Patrícia até, ela pode até falar melhor do novo, formato, formato que ela está, é, implantando no estúdio, que é até seis alunos, né? Isso. É, nós temos, na verdade, o carro-chefe do estúdio, né? Desde que eu inaugurei o espaço, 2016, foi trazer o Pilates clínico, que é algo que não tinha. Eu trabalhei em vários estudos de Pilates, na época, aqui em Mogi, e a minha grande dificuldade, era conseguir acessar, aquela pessoa, de acordo com a individualidade da ela. Então, eu via muito assim, a aula de Pilates era tudo igual para todo mundo, fazia-se muitos circuitos e tudo mais, e às vezes chegavam clientes para mim, nos locais que eu trabalhava, e eu tinha que mandar ele embora, porque ele estava com dor, ele estava com alguma patologia, aquele dia, enfim, é mais importante, e eu olhava assim, olha, infelizmente, eu já não vou poder te atender, por quê? Os exercícios que eu tenho aqui hoje, para te passar, não vai ser possível, eu não posso colocar a mão em você, mesmo já sendo fisioterapeuta, eu não podia pôr a mão, porque, não sei, acho que na minha visão, era algo assim, eu falava assim, poxa, mas por que não? Mas na visão de outros, talvez, não dava, porque aqui é Pilates, não fisioterapia, sabe? Aí eu falei assim, poxa, por que não unir os dois, por que não usar o exercício como uma forma de fisioterapia e unir os dois ali e fazer um tratamento, né? Aí nasceu o Pilates Clínico, que é algo que já existia, fiz cursos de Pilates Clínico e tudo mais, e aí eu trouxe para a cidade, porque eu não via ninguém trabalhando dessa forma como eu queria trabalhar, né? Tchau,